Eu não sou eu que quero mais assim ou não Açucada com o fulano e tudo mais será Eu não sei o que fez, eu posso me encontrar Aqui encontra alguém de mais que vai chorar Tentei procurar, você se respondeu Às vezes pensa o que diz que você se enredeceu Mas atitudes me compara que a paixão Às vezes pensa, às vezes tem dor Seus pensamentos a chorar Eu não sei o que fez, eu posso me encontrar Eu te amo, eu te quero mais assim ou não Açucada com o fulano e tudo mais será Você vai ver se fez, eu posso me encontrar Aqui encontra alguém de mais que vai chorar Eu te amo, eu te quero mais assim ou não Açucada com o fulano e tudo mais será Você vai ver se fez, eu posso me encontrar Aqui encontra alguém de mais que vai chorar Tentei procurar, você se respondeu Às vezes pensa o que diz que você se enredeceu Às vezes pensa o que diz que você se enredeceu As atitudes me compara que a paixão Às vezes é intenso, às vezes é em vão Meus pensamentos a chorar Meus pensamentos a chorar Você vai ver se fez, eu posso me encontrar Aqui encontra alguém de mais que vai chorar Eu te amo, eu te quero mais assim ou não Açucada com o fulano e tudo mais será Você vai ver se fez, eu posso me encontrar Aqui encontra alguém de mais que vai chorar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo